Em 16, processo 48.500, 16.34.200, revisão da norma de organização número 15, aprovada pela portaria 83 de 2004, alterada pela portaria 979 de 2008, que trata da classificação do tratamento e da gestão da informação de natureza pública. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Resumindo, aqui é apenas uma análise das contribuições de um AP que abrimos em março deste ano, e o resultado dela foi consolidado pela SGE, pela nota técnica, 45 de agosto deste ano. É o relatório. Procuradoria. Nesse caso, a procuradoria cita o parecer 787 de 2010, em que se manifestou favoravelmente a maior publicidade dos estudos de inventário. Bom, vai ficar claro no decorrer de voto, porque aqui nós estamos tratando apenas de uma parte da norma 15, essa que trata de sigilo e etc, apenas a parte que trata desse pedido da SGH. A presente da alteração da norma 15 tem como objetivo de conferir a maior publicidade dos estudos de inventário e limitar o tratamento reservado somente durante um período determinado, em que a divulgação desses estudos e dos projetos básicos de aproveitamento de galhado possa beneficiar outro potencial concorrente. Foram recebidas contribuições da Brace, AES Brasil, Semig, Copel e IDEC, dentre as quais apresentam uma síntese da análise das principais contribuições. A rigor, até anotei aqui, foram 18 contribuições, das quais 9 foram acatadas e 9 não. Aqui tem só os aspectos mais importantes. Uma delas, incluir no artigo 10, inciso 5, os estudos de viabilidade e aproveitamento eórico, ou seja, alguém queria que fossem incluídos também as eóricas. A contribuição não foi acatada, tendo em vista que, naturalmente, esse tipo de sigilo não é exigido, pois o acesso à informação de terceiro não prejudica a concorrência, muito pelo contrário. Aliás, tem um caso que está sendo encaminhado via lei de acesso à informação, de um empreendedor que está atrás de informações sobre dados de vento, para diversas eóricas, e não está conseguindo. E ele acha que não está conseguindo porque a ANEL está escondendo as informações. Na realidade, tem uma resolução nossa que determina que as eóricas fornecem as informações para a ANEL, mas a resolução é recente, é 2010, portanto, ainda não tem uma base de dados tal como a pessoa quer. Está sendo respondido. Bom, excluir também do artigo, o primeiro era incluir, excluir do artigo 10, os exercícios 1, 2 e 6, relativos à situação econômica financeira, aos sigilos fiscal ou bancário e à proposta de revisão tarifária periódica e reajuste tarifária anual em análise. O tema será tratado quando da nova discussão da norma 15, à luz da lei de acesso à informação. Ou seja, o tema é importante, mas não é objeto de discussão aqui, nesse processo, que é só para atender o que foi solicitado pela SGH. Incluir previsão de assinatura de um termo de responsabilidade para o assalto de informações sigilosas, inclusive pelos servidores que ingressaram na ANEL antes da revisão da norma ou da proposta. A contribuição não foi acatada, pois se trata de uma exigência desnecessária, uma vez que os servidores que ingressam na ANEL assinam termos semelhantes. Incluir a previsão de um substituto para o classificador nos artigos que prevêem a classificação de documentos e processos. A contribuição é acatada, visto que o tema se apresentava incompleto. Outras, várias foram acatadas, mas, em geral, tratava-se de aprimoramento de redação. Quanto às solicitações de maior detalhamento dos assuntos que serão tratados como reservados, não é necessário esclarecer que será efetuada uma análise posterior, mais abrangente, quanto às matérias sujeitas ao sigilo, à luz da lei de acesso à informação e do decreto que há regulamento. Por ora, é importante dar celeridade à solicitação formulada pela SGH, tendo em vista a relevância do tema e o interesse da agência em promover a maior publicidade e transparência aos processos sob sua responsabilidade. Diante do exposto do que consta do processo 48-500-0016-34-2002, voto por alterar a norma de organização 15, que trata da classificação do tratamento e da gestão da informação da natureza pública, bem como dos critérios de sigilo e integridade dos limites do exposto, conforme a minuta anexa a este voto. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu por alterar a norma número 15, que trata da classificação do tratamento e da gestão da informação da natureza pública, bem como dos critérios de sigilo e integridade nos limites do exposto, conforme a minuta anexa a este voto. Quer dizer, específica do aspecto de... ... ...